Ei ô Negrão! Isso é pra niggas que derram pra cara como ligas de LCD! Vão nos dizer bem! Líricos, Day-Low, Mingos, Lir, Baby-G James, vamos a isso niggas! E toda a roupa que eu curto é de marca muito cara Brada, ficas lá! E eu vejo a tua cara quando vejo minha roupa cara Brada, ficas lá! Niggas dizem que eu sou crazy Porque eu tenho swagger, baby! Eu sou o Stanathana que vem mudar essa gente Sempre jingo em vossas caras Tenho caveiras de marca Gucci, Louis V Que nunca feiras na baixa Please nigga, don't touch Depois eu visto como boss Minha roupa é tão cara a cara Nigga, foge! Tô na remix com class Vem queimar as pendenas que busquem na one-neck Gucci bolsa Louis V pendenas Fatou George Armani All-Star Bretas Jordan no meu pé Heavy Zodin Converse All-Star Sombra Darbynik Dulce Gabbana Rolex swatch Amaro no pulso Cintos velvet Cuidado miúdo Minha roupa é dinheiro Minha roupa é cara Minha roupa é pa e compra Roupas baratas Minha roupa é tão cara Meu bolso é kamikaze Se tens roupa cara, baby Vem kamikaze Eu fiz-te pra matar Garrafas amarelas Por onde eu passo São as luzes Apaguem velas Slash Ninguém se frega Lá com mim Luciano De a camera Incaídos Don't be Amin Querem que eu vista Suas roupas Porque os paparazes Não me deram Será que a minha roupa é cara Porque eu sou o leilão O rei da boca Ou será que a minha roupa é cara Porque eu não deixo ninguém Meter o nariz nas minhas coisas Ou será que a minha roupa é cara Porque ninguém gastando Olho grande na minha moça Eu sou um bom estrático Fazer boitar Super nice com uma roupinha fofa Minhas sapas foram 200 grados Mas eu sinto como se tivesse sido mil Mil E quando fomos jantar Não te preocupes girl Vou pagar o bill Bill Lcd Liza baby Não há bifes aqui Toda a gente quer chill Respita pra dançar Put your hands up Minha roupa é cara Não tem boca Nem nariz Mas é cara Se uma dama com graça Pois a cara que tens No corpo é tua fara Minha casa não tem máquina de lava Pois roupa susa Tua cota vai deitar Minha casa mamã dança Faz o meu quarto Até parece entrada da madraça Nunca verás minha roupa No mercado do estrela Nem mandela Pois não é de graça It's me Gune sempre em destaque Não sou rich But a shine is you Old right To terrificar E meu guarda-roupa é tipo party E a tua é chip Tipo bolacha sprite As you can see Da cabeça aos pés Somos avultadas E no bolso Sempre cash Flash Sempre a voar Tipo first class Que haters Soando Tipo Moe Tua roupa é triste Velha Tua cara Quando vês a minha roupa cara De marca Ficas mampara Pois não apanhas Lá na baixa Minha roupa não é pirata Ainda bem Somos africanos Assim tu veste escapulano Eu sou o Stala Toda minha roupa é de marca É Gucci, China, Lu E doce e cabana Tenho dinheiro e vazia Tua carteira Eu pego 400 dólares Para comprar uma carteira E toda a roupa que eu curto É de marca Muito cara Brada Ficas like E eu vejo em tua cara Quando vês a minha roupa cara Brada Ficas like E toda a roupa que eu curto É de marca Muito cara Brada Ficas like E eu vejo em tua cara Quando vês a minha roupa cara Brada Ficas like Transcrições Malfaca Viva 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 Viva